Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, Biridin Trader aqui começando mais um estudo pré-marketing, hoje segunda-feira, 2 de março, estamos entrando no terceiro mês aí de 2020, da década de 20, segunda-feira, bom dia a todos, bom dia ao nosso Petit Comitê, deixem o seu like, a gente agradece pelas visitas aí que o nosso canal, ainda são poucas visitas, mas a gente tem recebido, tem recebido alguns comentários, que é muito interessante, a gente acredita que deve estar devagar agregando algum valor no aprendizado de quem tem interesse aqui pelo mercado de renda variável, particularmente em day trade, no mini índice, no mini dólar, no meu gráfico aqui, o da direita é o mini índice, e o da esquerda o mini dólar, espero que todos tenham aproveitado aí o final de semana para recarregar as baterias, como a gente sempre recomenda, e tentando naturalmente se atualizar em relação a algumas notícias internacionais aí que correm, que é o grande medo agora é o coronavírus, né? E por incrível que pareça, galera, isso aí coincide com alguns ciclos da economia, né? Se a gente olhar para trás aí, ao longo dos anos, das décadas, né? As bolsas mundiais, elas sobem, 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 aí vem algum evento que as faz cair, né? Como quebra de banco, o Lehman Brothers, que foi a crise do subprime em 2008, ou alguma guerra, ou alguma epidemia, ou algum evento importante. Então, é aquela história, né? Não é à toa que Charles Dow e Elliot estudaram esses ciclos de mercado, entre vários outros estudiosos, economistas, né? E tem vasta literatura a respeito, é um barato. A gente olha o gráfico no longuíssimo prazo, a gente vê exatamente isso. Sobe, sobe por alguns anos, depois cai, corrige, e assim vai. Então, esses cientistas aí que geraram várias obras não estudaram isso à toa, né? Não queimar as suas pestanas e as suas retinas estudando isso aí à toa. Isso tem fundamento. Bom, de qualquer maneira, as equipes econômicas dos vários países, né? Elas tentam tomar as suas providências e as suas precauções. Como, por exemplo, na Ásia, à exceção da Austrália, as bolsas fecharam todas pra cima. A China bombou pra cima aí. Muito embora o índice de gerente de compra de indústria, de serviços, etc., tenha vindo tão ruins quanto na crise do subprime em 2008. Isso eu estou falando em relação a fevereiro, né? Então, teve retração aí, por exemplo, de o PMI lá de indústria. De janeiro foi 50, caiu pra 35 em fevereiro. Então, é uma coisa incrível. Da indústria, particularmente, caiu de 51 pra 27, aproximadamente, arredondando os números, né? Então, é um negócio realmente complicado. E aí tem-se o medo de uma recessão mundial pra 2020, que não estava aí na agenda. A gente estava mais preocupado com a guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Aí vem esse coronavírus, que antes era uma espécie de cisne negro, e agora virou um cisne cinza, porque todo mundo já está meio que esperando, né? Então, faz parte dos ciclos de mercado, né? Então, é isso aí, galera. Falando um pouquinho aqui do mercado, a Doleta fechou aí praticamente no 0x0. Difícil de operar dólar, porque ele está muito caro pra comprar, porém ele está muito forte pra vender. Então, eu continuo com aquela filosofia. Eu vendo, eu apenas vendo o dólar se ele for lá pra cima. Então, comprar dólar nesse patamar, além de ele estar, digamos, com fôlego, aparentemente. O mercado, ele que manda, mas aparentemente está com fôlego já curto, já está cansado de subir. Ou seja, tem muita gente querendo embolsar lucros, né? E existe o perigo do Banco Central dar uma cacetada aí e despencar 50, 80, quem sabe até 100 pontos, como aconteceu aí há uma, duas semanas atrás, né? Já o mini índice aqui caiu pra caramba, né? Semana passada. Tivemos um fevereiro horrível, muito... Quem estava swing treinado em papéis, realmente perderam dinheiro, perdeu dinheiro, né? Então, é isso aí, galera. O que a gente tem aqui mais? Na agenda interna, segunda-feira meio devagar ainda, tá aquela briga danada, que é o Bolsonaro, porque 15 de março, tá saindo aí na imprensa agora que a mulher do Bolsonaro tá envolvida lá com o deputado e fica aquela fofocaiada do caramba, o país não sai de buraco, né? É impressionante, né? Então, é isso aí. Enquanto isso, a gente aqui, como D3, a gente vai surfando aquelas ondas, seja pra cima ou seja pra baixo, volatilidade, né? Que é o que nos interessa. E a prova disso é que sexta-feira eu quadrupliquei a minha meta, né? Como o mercado tá muito volátil, as pernadas agora ficaram mais longas, 500, mil pontos, assim, em minutos, em 15 minutos, em meia hora, o mini índice, ele tá, vamos dizer, numa volatilidade altíssima, né? E isso, pra quem tem uma certa visão do mercado e tem um psicológico e um comportamento e uma ansiedade bem administrada, uma gestão de risco e uma técnica bem testada, digamos assim, pode tirar proveito como a gente tirou proveito na sexta-feira, né? Foi uma coisa legal, realmente quadruplicamos a meta, apesar de feriado, né? Carnaval e a semana passada, foi a semana que o balanço foi extremamente positivo. Vamos dar uma olhada aqui na agenda internacional, que pra segunda-feira era até que tá interessante, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, nosso mercado de futuros aqui começa às 9 horas, né? Esse site aqui, o investing.com, é aquele site 24 horas e traz indicadores do mundo inteiro, derivativos, commodities do mundo inteiro, e roda 24 horas, ok? Mas o nosso mercado aqui começa às 9 horas, que é o que interessa. Às 8h25, toda segunda-feira, a gente tem aquele boletim Focus, que traz aí o resumo de uma série de indicadores econômicos. Os principais são, basicamente, previsão de PIB, né? Pro Brasil, pra 2020, e de inflação. No começo, o governo Bolsonaro tinha essa previsão de PIB acima de 2,5. Agora já tá abaixo de 2% e diminuído. É normal, o ano começa com bastante otimismo, depois vai caindo na real e a coisa vai piorando. Isso vai piorando, principalmente, galera, em função das dificuldades, das potenciais dificuldades que o governo Bolsonaro vai encontrar pela frente pra aprovar aquelas reformas que a gente precisa. Como bola da vez agora, a tributária, né? E a administrativa, que a gente precisa bastante para o governo ter controle sobre suas contas. E, em função disso, os investidores se animarem e aquecerem a economia, gerando emprego, etc, etc. Às 9h30, aqui a gente tem o Guindos, que é um dos diretores aqui do Banco Central da Europa, que é o Europe Central Bank, que tá escrito aqui CCB, né? Não nos afeta muito, mas, enfim, como o site é mundial em 24 horas, as bolsas da Europa ficam ligadas nisso aqui. Não devem nos afetar muito. Às 11h45, a gente tem aqui o índice de gerente de compra de indústria dos Estados Unidos, dois tourinhos. Ao meio-dia, a gente tem uma série de indicadores, mas o mais importante é também o... É o mesmo índice de gerente de compra de manufatura, porém, é uma variação daquele que a gente viu lá atrás aqui, né? Que é esse ISM. Três tourinhos podem afetar o nosso mercado. Depois, isso acabou a agenda, galera. Não tem mais nada, né? Então, uma agenda mais ou menos, uma agenda morna, né? Basicamente, a gente tem aí, às 9h30, essa questão aí do Guindos, do Banco Central Europeu, às 11h45, a gente tem a fala, ou melhor, a gente tem uma prévia aí do índice de gerente de compra da indústria americana, e ao meio-dia, sim, a gente tem um indicador mais importante. Vamos dar uma olhada dos mercados lá fora. Olha só, galera, é importante a gente estar ligado nesse site aqui, porque, por exemplo, a gente olhando aqui o site da Infomoney, ele traz todo dia aqui, eu não estou falando bem, eu estou falando mal, tá? Mas ele traz todo dia aqui um resumo do que está acontecendo nos mercados lá fora. E lá está escrito que os futuros americanos, isso é um resumo que ele apresenta. Quem quiser olhar no site do Infomoney, pode até dar uma olhada. Mas ele está falando lá, precisa tomar muito cuidado, tá? Porque, olha só, eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, rapidamente. Olha só, por isso que eu falo que o Infomoney aqui tem cunho muito mais jornalístico, né? Ele traz aqui todo dia um jornal, um jornalzinho, sobre os cinco assuntos que vão movimentar todo dia, né? Então, é um negócio atrasado, porém ele fala aqui, olha, que os futuros americanos estão em forte tendência, pelo menos às 7h30, só que já são 8h15. Olha só, futuros americanos aqui, SP500, acima de 0,5% tudo aqui, né? E na realidade, olha o que está acontecendo agora, no online aqui, olha. Agora no online, no Investicom, são 8h15. Olha o que está acontecendo com os futuros americanos, esses valores aí, esses níveis de futuros americanos do Infomoney, é das 7h15. Eu estava dando uma olhada às 6h30, logo que eu acordo, eu acordo bem mais cedo que isso, tenho que levar minha filha na escola e tal, a gente dá uma olhada, estava quase em 1% aqui de subida, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu me refiro a isso, galera, porque é importante a gente ter um olhar a coisa online, né? Com delay é complicado, olha lá. Estava às 7h da manhã, uma hora atrás, estava acima de 0,5%, positivo, e olha, ela está virando, ok? Por isso que a gente não pode se animar muito se a bolsa abre para cima, e a gente, ah não, está para cima, vamos acompanhar e tal. Não, ela pode ter aberto no topo. Então, quem comprar aqui, pode comprar topo. Significa o quê? Que o nosso mercado pode até abrir um pouquinho para cima. Logo na cara aqui, a gente tem essa linha pontilhada laranjinha aqui, uma resistência de diária. Então, é importante a gente olhar online, Ok? Então, basicamente, futuros americanos aqui estão 0x0, para negativo, virando, né? A Alemanha, mais cedo, estava acima de 1% positiva. Olha como está agora, batendo quase 1% negativo, né? Então, a Europa aqui abre 3, 4 horas da manhã. Então, vamos lá. Futuros americanos, aqui meio que de 0x0 para negativo, não vou nem olhar 1x1. O DAX aqui, em menos 0,81. Londres, sustentando ainda levemente positivo, e mais 0,2032 agora. O Paris, já negativo, menos 0,64. O Madrid, menos 0,8, praticamente, menos 0,79. E a Ásia, tudo para... fechou tudo para cima. O Xangai bombando, em função de... realmente, o coronavírus, lá, parece que está começando a se estabilizar. Muito embora, lá, o número de contaminados passa de 80 mil, no mundo inteiro, passa de 90 mil, né? Mas a tendência é a coisa se estabilizar. O Roberto Mendonça de Barros, que é aquele grande economista aqui brasileiro, bem conhecido, né? Ex-diretor de Banco Central, ele está falando que na China, a coisa está começando a se estabilizar. Vamos esperar que sim, né? Então, China bombou, do mercado fechado, dos asiáticos, né? Nikkei, aqui, fechou em quase 1%. Coreia do Sul, KOSP, aqui, fechou em mais 0,78. Austrália, na contramão, menos 0,77. Hang Seng, que é Hong Kong, fechou em mais 0,62. Petróleo, para cima, aqui, olha, o que deve favorecer a abertura dos papéis da Petrobras, às 10 horas, na B3. E, minério de ferro, fechou, puta, de uma alta, fechou em mais 5,83, quase 6% de alta no porto de Dália e na China, o que deve favorecer os papéis da Vale na abertura às 10 horas, o que deve dar aquela puxadinha e depois o mercado cai na real, ok? O VIX, ele estava bem negativo, estava quase em 10%, 7 horas da manhã. Agora, já está virando para o lado da preocupação. quando ele fica positivo, o VIX, o SP500 VIX, que é o índice do medo, o índice de volatilidade, quando ele está positivo, é a luz amarela acesa. Então, os mercados, aparentemente, eles estão reagindo negativamente ao longo do dia, ok? Qual é a leitura para a gente aqui? Bom, são 8h20 agora, vai dar, são 8h19. A leitura é que, provavelmente, ele deve abrir, talvez levemente para cima, mas a tendência, pelo jeito, é de retomar uma queda aí, né? O Viridinho, ele trabalha com 4 telas, ele deixa sempre essa tela aberta aqui, para a gente verificar o que está acontecendo lá fora, e normalmente, o nosso IBOV, o nosso mini índice aqui, não é uma correlação o tempo todo e 100%, normalmente, ele reage aos movimentos do SP500, tem o Dow Jones, o Nasdaq e o SP500, a vista, normalmente, ele reage, ok? Então, vamos dar uma olhada, galera, agora, nos níveis de suporte e existência do mini índice, do mini dólar, para a gente fechar os estudos pré-market de hoje, segunda-feira, 2 de março de 2020, são 8h20 da manhã, vamos ver aqui, começando pelo mini índice, na sexta-feira, galera, a bolsa, a bolsa, ela fechou às 18h30, tá? Para rebalanceamento de carteira internacional, etc, etc, Então, esse fechamento aqui, eu preciso dar uma atualizada daqui a pouquinho, tá? Agora, vamos fazer a leitura aqui do que nos aparece aqui na tela. Bom, o ajuste do mini índice foi no 104.252, que é essa linha horizontal preta que se encontra aqui, ok? Então, 104.252 foi o ajuste dominante, né? E ele fechou aqui, no leilão aqui, às 18h30, bem para baixo, tá meio estranho isso aqui, mas a gente atualiza já já. Bom, para baixo, o que é que eu vejo de suporte aqui para ele, né? Vamos fazer o seguinte, abaixo do ajuste, o que é que a gente tem de suporte? Porque o gráfico, ele está, a vela aqui de 15, ela está bem para cima, né? E a gente tem um fechamento aqui, bem para baixo. Bom, abaixo do ajuste, o que é que a gente tem de suporte, né? O 103.700, o 103.340, o 103.000 bola, ok? A gente tem esse fechamento aqui no 102.700, abaixo dele a gente tem o 102.050, o 102.000 bola, você vê que tem pernadas longas, né? Em função da alta volatilidade. 102.000 bola, como eu falei, 101.740, depois a gente tem aqui um outro nível, já bem embaixo aqui, olha, no 100.320, e o 100.000 bola, naturalmente, né? É um suporte, ok? Para baixo disso, o que é que a gente tem aqui ainda? A gente tem um suporte, esse Sniper 382 aqui, ele está no lugar errado, a gente tem um suporte de diário. Bom, primeiro a gente tem um suporte aqui, no 100.000 bola, né? E abaixo dele, o 99.550. Abaixo dele, a gente tem um suporte de diário no 99.000 bola, 99 redondo, 99.000 bola, ok? E no 98.400, a gente tem um ponto aqui, de linha azul escura, bem importante, ok? Então, abaixo do ajuste, são esses pontos. Acima do ajuste, o que é que a gente tem de resistência, né? Deixa eu só colocar mais um nível aqui, que eu não coloquei, que na realidade não é de diário, não é laranja, é branco, vou colocar agora, ok? Que é a primeira resistência que a gente vê aqui, é acima do ajuste, que é onde? No 104.900, ok? O ajuste foi o 104.250, o 104.900 é uma resistência. Acima dela, 105.400, acima disso, o 105.750 é uma resistência diária, que é a linha laranja pontilhada, acima dela, o 106.000 bola, 106.300, 106.810, 107.000 bola, 107.200, depois o 107.730, ok? A gente está falando de 5.000 pontos. Vou parar por aqui, porque não acreditamos que deva subir toda essa quantidade de pontos. 5.000 pontos, muita coisa, muito embora, semana passada, ele nos surpreendeu. Assim, no 107.000, a gente vê o 108.000 bola, por desencargo de consciência, e 108.600, e uma resistência diária no 109.100. Claro que o 109.000 bola é uma resistência normal. Então, para baixo, suporte, para cima, resistências, estão cantados os pontos, suporte, resistência no mini índice. Vamos ver a doleta aqui, que está dificílima de operar, mas vamos ver os níveis de suporte, resistência dela, de todo modo. Na minha leitura aqui, galera, o ajuste da doleta, 4511.61, essa linha horizontal que você encontra aqui, 4511.61, essa linha horizontal preta, ok? E ele fechou no 4503. Para baixo, o que a gente vê de suporte? O 45 bola, 4500, 4496, 4490, 4472, 4461, 4451, 4442, 4437, 4412, 4395, o 44 bola, naturalmente, 4395, 4380, a gente tem o suporte de diário, abaixo dele, 4370. A gente está falando de muitos pontos, não acreditamos que vai cair tudo isso. Para baixo, suporte. Para cima, o que a gente vê de resistência? O próprio ajuste, essa linha amarela é apenas uma seguidora de stop, ok? O próprio ajuste é uma resistência no 4511.61, como eu falei, acima disso, 4522, 4535, 4553, 4570, 4588, acima disso, galera, a gente não acredita que suba muito mais, seria uma loucura. De qualquer maneira, o mercado é soberano, é ele que manda, e a gente tem que surfar o que aparecer na nossa frente, naturalmente, com critério, a gente não entra lá de qualquer jeito, a gente entra mantendo a nossa gestão de risco, nosso gerenciamento de risco, de comportamental, de psicológico, naturalmente, e, de preferência, colocando em prática aí um setup, uma estratégia já testada por aqueles traders profissionais. É isso aí, tenham todos uma ótima semana, e vamos ver se a gente liquida a fatura o quanto antes. Eu estou com a agenda enrolada, mas vamos ver se dentro do possível a gente consegue colocar alguns estudos aqui, que não são qual, são apenas impressões e leitura do BD de entrega. É isso aí, galera, muita paciência, o preço tem que chegar na gente, espírito e snarker, é preciso. Bom dia a todos. Tchau. 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 Tchau.